A modelo Andressa Suíta está sendo vítima de uma grave acusação. Um ex dela diz que a modelo teria tirado um filho do casal sem a autorização dele. É isso mesmo. Ela teria feito isso segundo esse rapaz que teria namorado a Andressa Suíta. E ele é muito famoso. Mas antes da gente dar esses detalhes pra você, eu sempre lembro, prazer. Eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E eu lembro ainda o seguinte, de você clicar no joinha, clicar no ok, porque isso ajuda e muito a gente aqui no YouTube. E é bomba, bomba, bomba sobre o caso Gustavo Lima e Andressa Suíta. Enquanto isso, você pode responder a pergunta do momento. Afinal, você acha que o Gustavo traiu ou não traiu a Andressa? Vai comentando aí que agora tem a bomba do dia. Andressa Suíta é vítima de graves acusações. Abô, um filho meu, sem meu consentimento. Lembrando que a gente não pode falar algumas palavras aqui no YouTube por conta das diretrizes da comunidade. Essa matéria foi publicada pelo site TV Prime e traz detalhes a respeito disso. São detalhes importantes que certamente vão tomar conta do noticiário do Brasil inteiro, gente. Essa matéria aqui traz detalhes sobre como isso teria acontecido. Está dando o que falar. Muita gente sem entender como isso seria possível. E a gente já vai trazer para você esses detalhes, porque é muito importante que você entenda tudo isso. Está dando o que falar. Está aqui na tela para vocês. Opa, travou. Agora foi. Na última sexta-feira, o anúncio da separação de Andressa e Gustavo Lima acabou ganhando a mídia e repercutiu nas rigs sociais. Desde então, a modelo acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da internet e reacendeu alguns momentos polêmicos do seu passado. A gente vai explicar para você tudo isso agora. Em outubro de 2019, a Andressa acabou se tornando vítima de declarações do ator Thelbeck. À época, o ator veio a público para relatar que a modelo havia realizado um abort enquanto eles ainda formavam um casal. Ela fez isso com o filho meu, sem meu consentimento, só porque eu tinha feito tratamento para hepatite e já tinha passado o prazo. Nasceria com saúde, disse Thelbeck, dando o que falar e causando a reação na ex-namorada. Caramba, hein? Que confusão. Aí, gente, tem esses detalhes. Diante da notícia que circulou na imprensa e um pedido para que a Andressa fosse a público falar sobre o assunto, a modelo acabou emitindo uma nota oficial negando as acusações do ex-namorado. A mãe dos filhos de Gustavo Lima foi categórica ao afirmar que Thelbecker estaria mentindo a seu respeito. Algumas subcelebridades fazem de tudo para permanecer na mídia, disse a Andressa, anunciando que tomaria medidas legais contra o Thelbecker após se sentir vitimada pelas acusações. O ator, que sempre esteve envolto em polêmicas, contou que decidiu falar com o suposto abuso sobre isso, né? Sobre tudo isso, após se cansar de sempre ser o vilão da história. Lembrando que a Andressa e o Thel tiveram realmente um relacionamento público na mídia que teve muitas idas e vindas. Caramba, hein? Que confusão. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.